Me chamo missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico Descubra a Palavra. Eu vou estar revelando duas letras e vou estar dando uma dica. Então, vamos para o desafio? Teste seus conhecimentos bíblicos. E as letras são a letra A e a letra T. E, preste atenção nessa dica, é o nome da esposa de José do Egito. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é Azenate. Se você respondeu a Azenate, parabéns. Você acertou. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste. Porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos ajudar compartilhando esses vídeos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.